Para saber o dia em que o benefício estará disponível para saque ou crédito em conta bancária, o beneficiário deve se atentar ao último dígito do número de identificação social que fica no cartão do titular. Atualmente, o Brasil tem 14 milhões de famílias cadastradas no programa Bolsa Família e aqui em Três Lagoas nós temos 4.042 famílias inscritas. Só que o Cade Único, que é o que reúne as informações das famílias em extrema pobreza ou de pobreza, reúne hoje 17.307 famílias inscritas. É importante falar que o município só reúne as informações para classificação e cadastramento das famílias. A seleção é feita pelo governo federal.